Música E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me seja bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje infelizmente iremos trazer uma péssima notícia que já parece se já se concretizar nas próximas semanas Como assim todos os jogadores do mundo podem ficar genéricos no PES e no FIFA? Bom rapaziada, eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu e vocês já estão imaginando de onde tudo saiu né galera Assim, devido àquela polêmica que houve entre EA Sports e Gerard Bale e também Zlatan e Brian Movitch Que os dois ameaçaram processar a EA Sports por uso, entre aspas, indevido de suas imagens E eu vou explicar para vocês o que isso pode resultar e sim rapaziada Pode sim, quem sabe, trazer os jogadores genéricos assim como já é no Campeonato Brasileiro para ambos os jogos Como assim? Fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para vocês Lembrando, se puderem deixar o like aqui no começo do vídeo e também se inscrever aqui no canal Para não perder mais nada do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias, vai ajudar bastante E sem perder tempo, bora para o vídeo Bom galera, quem não está por dentro nos últimos dias houve uma treta gigantesca envolvendo o Zlatan e Brian Movitch Também a EA Sports, até o Gerard Bale entrou no meio Dá uma olhada no card aí acima porque lá eu fiz um vídeo explicando tudo o que aconteceu E eu não vou me estender muito mais nesse assunto porque senão o vídeo vai ficar bem repetitivo e bem longo Então se você quiser entender melhor toda essa história, dá uma olhada nesse vídeo e depois você volta aqui Que aqui vai ser uma forma de complemento, porque lá eu falo tudo o que aconteceu E aqui eu vou falar as consequências no que isso pode estar resultando E sim, por incrível que pareça, eu não estou exagerando Todos os jogadores do mundo podem se tornar genéricos futuramente galera, por quê? Bom, como vocês sabem atualmente, os jogadores que estão licenciados Todos os jogadores de todas as ligas, pelo menos da La Liga, da Premier League, da Liga Italiana São devido ao FIFA Pro, que é uma instituição que consegue sim permitir o uso de todas as imagens dos jogadores Que jogam naquele campeonato, por isso que temos todos os jogadores presentes Das principais ligas europeias e não do Campeonato Brasileiro, por exemplo Porque aqui no Campeonato Brasileiro tem uma lei chamada Lei Pelé Que permite se com cada jogador consiga responder sobre o seu direito de imagem E não tem uma instituição, como tem lá na Europa, que possa ceder os direitos de imagem do jogador sem a sua permissão Não, aqui no Brasil o jogador só aparece se ele quiser E sim galera, nada o impede dele pedir o que for preciso do que ele quiser Para poder estar cedendo a sua imagem no FIFA e no PES Por isso que não temos os jogadores brasileiros licenciados no FIFA E muito pouco temos no PES né galera Muitos jogadores de muitas equipes estão genéricas em ambos os jogos E sim galera, isso pode também estar acontecendo na Europa Por quê? Porque devido a essa confusão que tivemos envolvendo o Ibrahimovic, o Bale Eles demonstraram sim a sua insatisfação estando no game Mano, é claro que não foi insatisfação Porque eles mostraram sim um pouco de ambição Essa é a palavra Porque não receberam os valores que foram envolvidos na negociação que chegou sim Que trouxe o David Berkner ao game Eles mostraram a sua insatisfação em não receber os mesmos valores estando também presentes no jogo Então sim galera, isso vai mudar daqui pra frente O que aconteceu? Tivemos sim uma resposta oficial sendo disponibilizada que diz o seguinte Você já está aí na tela com um pequeno trecho que diz sobre a nota oficial disponibilizada Que diz sobre os direitos individuais da imagem do jogador Não são da FIFA, do FIFA Pro ou do Milan Que isso sim foi o que se diz em relação a treta envolvendo o Ibrahimovic Eles pertencem ao próprio jogador Se a EA Sports quiser continuar o negócio como eles fazem Nós nos levaremos ao tribunal Mas não apenas levaremos ao tribunal todos os que estão vendendo os direitos que eles não possuem Então se esse é o FIFA Pro, é o FIFA Pro Se é a FIFA, é a FIFA Vocês entenderam o que isso quis dizer? Segundo eles né galera, as imagens dos jogadores estão sendo vendidas de forma indevida Sim, não estão vendidas de forma correta Então segundo eles isso é muito incorreto de se fazer O jogador não ter direito de responder sobre a sua imagem Se quer ou não ter o seu jogador, vamos dizer que reproduzido, introduzido ali no game Então pelo que parece, já nos próximos dias, isso já será levado ao tribunal E eles irão lutar judicialmente por isso Então eu acho sim galera, que se muitos jogadores movimentarem ações para com que isso ocorra Eu acho sim que o FIFA Pro deixará de existir em breve Porque é uma instituição que até então, pacificamente, eles permitiriam Que os jogadores estivessem disponibilizados e ninguém falava nada Os jogadores se demonstravam bem contentes com essa situação Até o próprio Memovitch nunca falou sobre o assunto né galera Nunca demonstrou um descontentamento Sendo que ele aparece já no FIFA muitas versões devido ao FIFA Pro E ele nunca se demonstrou descontente com isso Só que agora né galera, muitos jogadores estão se mostrando Que não estão satisfeitos com essa situação De jogadores que não são do FIFA Pro por exemplo Como é o caso do David Becker Receber 40 milhões para aparecer no FIFA E eles que fazem parte do FIFA Pro não receber nada Então segundo essas palavras que me parecem do advogado Parece sim que a partir dos próximos anos As imagens dos jogadores pertencerão não a FIFA Pro, não a FIFA Mas sim a eles mesmo Como já funciona aqui no Brasil né galera Aqui no Brasil não temos FIFA Pro Cada jogador responde por sua imagem Se a empresa desenvolvedora de game quiser ter o jogador retratado no game Terá sim que negociar com o mesmo Terá sim que obter a autorização do próprio jogador para ele estar presente no jogo Isso além de ser já algo muito cansativo É muito difícil entrar em conceito com todas as partes né galera Porque imagine só Se só com o Brasil já é cansativo de ter que chegar com o jogador e jogador Sentar em mesa e negociar com ele os valores Para conseguir estar licenciado no game Imagine fazer com todas as equipes do mundo Sim galera E sem falar que muitos jogadores podem não gostar dos valores envolvidos Porque agora que o David Becker recebeu 40 milhões Vocês acham que os jogadores Vamos supor o próprio Bermovic vai aceitar qualquer mistearia para aparecer no jogo? Eu tenho certeza que não né galera Isso irá dificultar bem mais a aparição de não só o Ibrahimovic Mas de muitos outros jogadores Isso sim já pode causar uma grande polêmica né galera Uma grande chance dos mesmos virem genéricos nos próximos anos né galera Então isso realmente é algo bem delicado Que infelizmente teremos que enfrentar para os próximos anos Como vocês sabem Até então tínhamos muitos jogadores licenciados aqui no Brasil Só que a lei A lei Pelé Se eu não me engano foi aprovada em 2011 E até então né galera Desde 2014 Os jogadores estão nesse vai e volta Às vezes aparece no jogo Às vezes não aparece Desde a versão FIFA 15 Eles estão completamente genéricos Sem aparecer de forma alguma no game Promete prosseguir para os próximos anos Dessa forma E se os outros países também atingirem o mesmo meio Que aqui no Brasil Vai dificultar bem mais com que os jogadores mais populares do mundo apareçam né galera Sem falar que a EA Sports Além de ter que ser necessário O maior trabalho para conseguir licenciar com um a um Com cada jogador de forma individual Eles também vão ter que gastar uma grana muito maior Muito mais enorme do que gastavam até então Para ter os jogadores licenciados Então essa história promete muito para os próximos dias né galera E como eu falo para vocês Eu já adianto Vai ser muito difícil entrar em conselhos com todos os jogadores de todas as ligas do mundo Então caso o FIFA deixe de existir Muitos jogadores que optem por não aparecer no jogo Irão sim ficar genéricos né galera Então infelizmente Isso se adequa não só ao FIFA Mas também ao PES Então os dois jogos irão sofrer com isso daqui para frente Então sim Ainda mais o PES né Que já tem poucas ligas licenciadas Imaginem sem ter os jogadores também E o FIFA que já não tem Muitas equipes aqui da América do Sul Também pode estar perdendo os jogadores das ligas europeias Então tem toda essa polêmica Que vem sim Vamos dizer que acontecendo nesses últimos dias E tudo sim vai depender do que acontecer Nas próximas semanas Então vamos aguardar para ver Qual rumo isso vai levar Pelo que parece né galera O Ibrahimovic sim irá levar isso a júri Irá lutar judicialmente Para conseguir sim Responder por sua própria imagem E é claro que se o FIFA deixar de existir Não deixará de existir só para ele Mas para todos os outros jogadores Que fazem parte E aí o que você achou disso tudo? Você acha necessário realmente O Ibrahimovic fazer isso tudo Por não receber os mesmos valores Que o David Beckham recebeu? Eu acho muita besteira né cara Porque até então ele apareceu em todos os anos No FIFA ele já recebe Um salário astronômico por mês Já é muito mais dinheiro Do que a maioria das pessoas do mundo E ainda assim Quero lutar para receber mais Só para aparecer no FIFA né velho Mas infelizmente É o mundo que temos atualmente E nós consumidores Que compramos o jogo Vamos sair perdendo demais Nos próximos anos Sem a presença dos principais jogadores do mundo Esses nossos jogos Que nós tanto jogamos né galera Deixa aqui nos comentários O que você acha disso tudo Eu fico por aqui Esqueciar o seu like Também de se inscrever no canal Antes de fechar o vídeo Eu fico por aqui rapaziada Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho